Hoje quero falar de um amigo Que um dia escolhi meu viver E desde ainda a minha vida De solidão se transformou Numa bela amizade Ele é o contraste Que mudou o meu jeito de ser Enquanto eu aqui viver Solidão jamais Jesus é o melhor amigo Que um dia mudou o meu viver E quer fazer mais amigos Amigos como eu e você Tirando a solidão Enchendo seu coração De amor Hoje quero falar de um amigo Que um dia escolhi meu viver E desde ainda a minha vida E a solidão se transformou Uma bela amizade Ele é o contraste Que mudou o meu jeito de ser Enquanto eu aqui viver Solidão jamais Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Que um dia mudou o meu viver E quer fazer mais amigos E quer fazer mais amigos Amigos como eu e você Que nunca Que uma bela amizade Que bebê De amor De amor